Boiadeiro Boiadeiro não morreu Boiadeiro vive aqui Todas noites bem distante Meu orçom berrante E sempre eu vi O sertão inteiro escuta O troféu de uma boiada Um berrante replicando E alguém cantando Junto com a manada Oh É a voz do boiadeiro E todo o sertão Faz em oração Que descansa em paz Ai, ai, ai Nosso companheiro Nosso companheiro Boiadeiro não morreu Boiadeiro vive aqui Todas noites bem distante Meu orçom berrante E sempre eu vi Boiadeiro não morreu Boiadeiro vive aqui Boiadeiro vive aqui Todas noites bem distante Meu orçom berrante E sempre eu vi O sertão inteiro escuta O troféu de uma boiada Um berrante replicando E alguém cantando Junto com a manada Junto com a manada Oh É a voz do boiadeiro Em todo o sertão Faz em oração Que descansa em paz Ai, ai, ai Nosso companheiro Nosso companheiro Tchau 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 Tchau